Chegamos em Poste Abadia, estamos aqui na casa do Vanderlei, nosso condutor que tá fazendo curso de turismo, preparou esse almoço aqui para o grupo, olha que perfeição, que maravilha, como ele fez bonito as mesas, a decoração. Estamos agora pegando as fitinhas, as fitinhas do santuário Nossa Senhora da Abadia, da Abadiânia velha. Essas fitinhas vão ser amarradas, né, Vanice? No nosso cajado. Vamos agora escolher um bem bonitinho, né? Vamos levar o cardápio. Oi, já comi uma púria, o Juca, que deliciosa, vou comer mais. Ei, tole a salete aí, ó, Scarlett, sua mãe tá aqui, viu? Chegou direitinho. É tudo perdição, gente. É muita perdição. Ô, meu Deus, é mesmo, né? Obrigada, Ana. Oi, Clarinha. Obrigada, Ana Cleide. Valeu, olha aqui o nosso motorista, olha pra cá, amiguinho, que vai nos aguentar, olha pra cá, amiguinho. Nosso motorista aqui, o Claudinei. Claudinei. Eu só falo Claud... Olha aí, o pessoal aí de Santa Catarina, a turma de Santa Catarina. Estão gostando do cardápio do Goiás. E aí, o que esse americano tá gostando aí? Goiana food? It's good? Very nice. Very nice? Very good. Ok. Wonderful flavor. Ok. Isso. Pode pegar esse prato? A Neuzinha aí. Olha aí, continuando a turma aí de Santa Catarina. Nós temos a turma de Santa Catarina tendo a Neuza só uma gaúcha. E um americano. E uma carioca. E uma carioca. Quem é carioca aqui? Eu. Ah, é? Soninha carioca. Uma pergunta básica, básiquinha do inglês. Where are you from? Excuse me. Excuse me. Carmel, California. Ok. Wonderful. Esse cardápio regional maravilhoso que você preparou. Vai por cada panela aí mostrando, tá? Porque eu não percebo nada de cozinha. Isso daqui é carne de porco. Carne de porco. É frango... Como fala? Capoeira, caipira. Não, frango caipira. De caldo. De caldo. Farofa de giló. Farofa de giló. Gueroba, que é um palmito amargo. Pequinha, que é o típico do cerrado. Chinha. Couve, isso? Couve. Tomate, alface. Felha pururuca. Farinha temperada. Arroz, feijão tropeiro. Feijão tropeiro. E feijão com caldo. Feijão com caldo. E aqui é... Aí, esse é ovo. Não é abóbora, não. Abóbora. Abóbora. Olha só, gente. Que delícia. Bem regional. E foi feito no fogão... A lenha, né? A lenha. A única coisa que foi feita no fogão a gás foi feito o arroz. Ah, oi. Então, digno de qualquer restaurante, cinco estrelas de comida regional do Goiás. Bem regional, né? Bem regional. Isso foi a recepção que nós estamos tendo aqui em posse de abadia. Posse de abadia. Abadiana Velha. De abadiana Velha. É isso, né? Sim, é posse de abadia, nome oficial. Posse de abadia, né? Toda gente chama abadia. Que é um distrito de... É distrito de abadiana. De abadiana. Que é abadiana nova. Então, isso mostra que nós vamos ter um excelente caminho de cora coralina. Já começou bem, né? Já começou bem com essa recepção, esse almoço aqui na casa do Vanderlei. O nosso condutor Vanderlei. Após o nosso almoço delicioso. Gratidão, Vanderlei. E, lógico, um tempinho, para esperar o sol esfriar, estamos dando início ao nosso City Tour no distrito de posse de abadiana. Tendo o nosso condutor Vanderlei à frente do City Tour. E vai contar um pouco da história desse distrito. Muito bonitinho. Não é, Soninha? Está gostando? Minha deusa. Muito legal que é isso. Foi bom, né? Foi bom. Está sendo. Está sendo. Foi bom ter vindo para cá e estar começando com chave de ouro. Sim. Para terminar com chave de ouro. Que assim seja. Que assim seja, amém. E vai ser. E aí, fala, olha, doidinha velha, essa coisa, você fala, ah, doidinha velha, eu fico no lugar. Vai no Google, vai lá, 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 vai lá. Então, é só a cidade de abadiana, é assim. Então, assim, agora, essa Nossa Senhora acaba, assim, lá pro ano, quando os mouros invadiram Portugal, e a feina de Benedetta é a lenda, né? Então, continuamos a esconder, lá pro ano, está aqui, então, ou foi? Escondendo uma imagem do, no globo, no globo, na terra do globo, que é um lugar que é um lugar que é um lugar que está ali, né? Então, é, lá no ano, isso, em etcé por coisa, já na época do bônus, a gente fica primeiro, vejo, vejo, vejo. Então, eu hoje estava lá, não hoje não, o senhor, estava bem fechado da vida, tinha que fazer minha esposa, tudo e tal, estava até morria, olha, estava tão feliz, não estava nada. Então, a gente pegou o remogou, ia para as terras lá, e era comum, que as pessoas se tivessem no meio de marcas, não é, não tinha idade, não tinha idade. Então, ele foi namorar lá, que dizia que é de Pirinópolis, mas é que foram lá, Pirinópolis, tanto faz, que um era dependendo do outro. Ela lá para 1870, 1874, tem sempre essa ideia de idade, e ela me entreguei, então ela começou a fazer novenas, onde era o fórum mais direzinho, que vai ter uma réplica dela lá em cima, e começou a realizar isso, e foi cada vez mais pessoas, mais pessoas, e é uma festa, que essa pandemia deu uma neutralizada bastante, mas é uma festa que a gente conseguiu trazer aqui, no final de semana, 15, 16 mil pessoas, nesse período de 13 a 15, 40 mil pessoas, às vezes, já tem que ter mais. Então, mas quando ela chegou aqui, ela começou a ter uma estampazinha, chama Verônica? Sim, ela era lá embaixo, e aí começou a realizar, aí depois, com as boas, com as coisas e tal, passou para ali, a essa altura que chamava posse, é como já havia dito para algumas pessoas, ela que chamava posse. Mas quando, e emancipou de Corumbá, em 1943, mas já em 1943, e ela veio para aqui em 1874, que é exatamente o tempo depois. Mas com a Brasília tendo... Brasília, desde o meio, vou dar para o Brasil.